Sou o menor dos pequeninos O mais pobre dos plebeus O alheio inquilino O mais baixo pigmento O comum do singular O último dos derradeiros Viandante peregrino O mais manso dos cordeiros Que os pinheirais de humildade Pelos campos da bondade Eu sou a felicidade Sou o menor dos pequeninos O mais pobre dos plebeus O alheio inquilino O mais baixo pigmento O comum do singular O último dos derradeiros Viandante peregrino O mais manso dos cordeiros Eu sou maior em lampejos de brandura Da angélica candura Dos mistérios do amor Sou bem maior Que os pinheirais de humildade Pelos campos da bondade Eu sou a felicidade Eu sou a felicidade Sou bem maior Que os pinheirais de humildade Pelos campos da bondade Eu sou a felicidade Eu sou a felicidade Gerica turma Eu sou a felicidade A felicidade Eu sou a felicidade Legenda Adriana Zanotto